E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog de mais um jogo feito com base na engine Mugen. E desta vez o jogo chama-se Cartoon Fighting Ultra Nova Geração, um jogo muito legal, foi o próprio criador do game que me passou, chamado Juan, um grande abraço aí pra ele. Vale só destacar que não sou eu quem faz o upload, então se você se interessou pelo game, baixe o quanto antes, porque eu não sei até quando ficará online, ok? Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E olha só que legal a tela de seleção de personagens, são mais de 80 personagens aí da série Super Mario, Pokémon, Simpsons, Dragon Ball, Pac-Man, Pernalonga, Mickey, Meninas Poderosas, cara, tem tanta coisa, mas tem tanta coisa de desenho, de anime aí, que olha, tem Tartaruga Ninja também, Sonic, Mega Man, os Invencíveis, cara, He-Man também, enfim, são vários personagens. Vou aqui escolher o pai de todos os pais, o Homer Simpson, mas depois eu faço uma pequena edição no vídeo, tentando demonstrar um pouco mais de outros personagens também, ok? Bora lá! Bom rapaziada, como vocês podem ver aí, o jogo tá bem legal, né? E ao mesmo tempo bastante engraçado. Pelo menos eu achei bastante interessante essa ideia aí de misturar um jogo de luta, com personagens de desenho, de anime, enfim, com vários personagens clássicos aí. Acredito que a maioria de vocês aí também vai se divertir bastante com o game. Um detalhe interessante é que a trilha sonora do jogo, ela é muito variada, né? Então você tem aí stage do Sonic, então a música é do Sonic. Tem o stage do Super Mario, a música também é do Super Mario, e assim por diante. Então, cara, a quantidade de stage, de música diferente é muito grande também, bem legal. Já em relação a Lifebar, como vocês podem ver aí, ela foi aproveitada mais ou menos aí do Street Fighter 4, mas eu acho que combinou direitinho também, né? Não é exatamente a mesma Lifebar do Street, mas tem algumas fontes aí que lembra lá o jogo da Capcom, misturado é claro com outros sprites, né? Pelo menos a fonte do combo, do nome do personagem, enfim, tem algumas coisas aí que lembra muito aquela Lifebar. Outra coisa é que o jogo está em português, como vocês podem ver, eu acho isso sempre muito legal, e alguns personagens estão até dublados, hein? Não são todos, mas alguns personagens foram dublados, eu achei bem bacana também. Bom, rapaziada, vale só destacar aí que na descrição do vídeo vocês encontram o link do blog. E lá no blog vocês encontram não só este game aqui para download, mas também são mais de, sei lá, 150, talvez 200 games de Mugen. Tem muita coisa legal, tem vários games da série The King of Fighters, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Marvel vs. Capcom, Street Fighter, Mortal Kombat, enfim, são tantos games, mas tantos games que eu já perdi as contas há muito tempo e nem lembro mais. Por isso eu sempre sugiro vocês acessarem o blog, usar o campo busca, que certamente vai aparecer muita coisa legal, ok? E vale sempre destacar também, né? Absolutamente tudo que está no blog é o que eu encontro na internet. Eu nunca fiz upload de absolutamente nada, então se você tiver interesse em qualquer coisa no blog, baixe o quanto antes, porque eu não sei até quando ficará online, ok? Mas de qualquer maneira tem muita coisa disponível ainda no blog, então aproveite enquanto é tempo. Bom pessoal, então é isso, vou ficando por aqui, eu acho que já foi o suficiente para mostrar o jogo para vocês, e é claro que compartilhar também lá no blog do canal. Vale só destacar aí que o jogo ficou bastante interessante, mistura aí praticamente 80 personagens de várias sagas aí do desenho, de anime, enfim, como eu já falei ao longo da gameplay. Agora sim eu fico por aqui, quem sabe aí eu ganho o like aí numa inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.